Você falou 30 anos, o quê? Com 30 anos eu comecei o blog. Eu tenho 42. Então eu comecei com 30 anos. E a nossa sociedade espera o quê? A sociedade, ela monta a gente, né? A gente tem que namorar, tem que casar, tem que ter filhos. Aí aos 30 anos você já tem que estar muito bem resolvido na sua profissão. E acontece isso na vida real? Não acontece, gente. E você seguiu outro caminho, porque você começou o blog com 30 e... Exato! Eu tive filho antes. Sim. Eu dei uma subvertida na história que as pessoas esperam, né? E pra mim é isso. Cada história é única, cada vida é única. A minha vida é essa. Pra mim funciona dessa forma. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é. Eu gosto de passar muito isso pros meus seguidores no meu Instagram. Porque a galera me manda muito, tipo assim, meu Deus. Eu comprei uma casinha pra minha mãe esses dias. Aí o pessoal, meu Deus, com 26 anos eu aquilo... Falei, cara, eu nunca imaginei que... A vida tá só começando. A gente pode ter tantos recomeços. Eu falo, mas juro. Juro por Deus. Eu imagino eu com 50 anos, eu já dando outra guinada de vida, indo pro outro caminho. E é muito legal. Porque o começo, o recomeço, o começo, é muito interessante porque ele enche a gente de gás. Enche a gente de energia. É uma delícia projetos novos. É uma delícia projetos novos. Por isso que a gente não pode parar de ter projetos novos. É o tempo todo. Inclusive, agora, é esse desafio que eu tenho vivido na minha carreira, é qual é o meu próximo projeto? Pra onde que eu tô indo? Eu tenho várias possibilidades, graças a Deus. Eu tenho estudado muito, tenho tido reunião com um monte de gente, muito pica, assim, do mercado. Mas eu quero fazer algo novo. Porque esse desafio é muito bom. Tira o melhor da gente. Eu acho que a partir do momento que você sai da sua zona de conforto, da sua bolha, já é um desafio, você já fez um negócio muito foda ali. Eu sinto isso quando a gente começou com esse projeto aqui. Quando a gente saiu, que é um novo desafio, você fala, caramba, é difícil, mas tamo aí. Tamo aí. E eu tamo aqui, ó. É isso. E às vezes a gente ficou olhando e falou assim, ai, não sei quem já fez, esse aqui já tá fazendo. E daí? Mas cada um bota com energia de um jeito. Exatamente. Cada um tem sua narrativa, cada um sabe falar de um jeito. E quando a gente ia fazer o podcast, era, nossa, mais um podcast? Sim, mais um podcast. Só que esse é o único podcast, porque é o único que tem. Rafa e Lucas. Pois é. As perguntas são de vocês, é a cabeça de vocês, é o sorriso de vocês. A gente leva de outro jeito. Vocês vão extrair do entrevistado uma outra coisa. É. Isso que é legal. E vai ver a coisa em uma outra perspectiva, que é, tipo, muito interessante. Porque a galera é muito bizarro. Porque depois que tá pronta, a galera, ai, que tudo. Mas antes, nossa, até aí, até a galera ver que funcionou. É isso. Nossa, foi difícil no começo. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho